Eu, Galo, Editor, Instituto Daraê Se tu não tá ligado, ninguém vai se esquecer U, U, Acerraê U, U, Acerraê U, U, Acerraê Gente, U, Acerraê Esse é barro U, U, Acerraê Quem gostou do Galo, Chute, Toro e Tincão Quem gostou do nosso show Vai levantar a mão Vai levantar a mão Vai levantar, caralho Tá bom, tá bom Puta que valeu Rapaziada Quem gostou do meu respeito Bate na palma da mão E quando precisar Resulta a barra Eu te amo, meu nome, esse caniquinho Calma não, Chute, eu passo pra rapaziada no cabertão Valeu, rapaziada